Pessoal, vamos analisar esse caso aqui, ó. Foca bem aqui, assim, onde estava então esbranquiçado ali. Foca. Essa unha estava atravessando o dedo. Fica imaginando como essa pessoa estava suportando isso. Não é coisa pequenininha, não, igual do vídeo passado, não. É coisa grande. Olha, gente. É coisa bem grande. E pelo menos já estava saindo para fora. Olha isso. Só repara. Nossa, tem gente muito forte. Eu com isso aí já não estava nem andando, já estava... 10 dias já testado. Olha para você ver como que estava. Você também está precisando da depilação, né? Não precisa ser cabelo. Olha. Tem que puxar com delicadeza para não ficar nenhum pedacinho lá dentro. Olha. Olha isso, gente. Tem a caverna do dragão ali dentro lá. Olha isso. Olha isso. Olha isso.